Fala, galera! Um prazer tê-los aqui pra mais um vídeo do Professor Jubilu. Eu já tô ligado que pintou aquele trabalhinho, tem uma provinha amanhã, e você tá no desespero e precisa saber rapidamente qual é a importância dos fungos, né? Jubilu, pra que que serve um fungo? Então, ó, pega a tua telha, pega o teu carvão e começa a anotar que eu vou te falar pra que que serve um fungo. Na verdade, nós seres humanos e os fungos, a gente já tem uma relação, ó, muito antiga. Só pra você ter uma ideia, durante o Império Romano, o fungo Amanita Cesária, ele recebeu esse nome justamente porque ele era um fungo tão, tão apreciado e tão importante que ele era reservado apenas para os Césares. E quem eram os Césares? Eles eram os imperadores romanos. Então os fungos, eles estão envolvidos na nossa alimentação, só que também a gente tem fungos que causam doenças na gente, a gente tem fungos que são utilizados, por exemplo, para a produção de medicamentos. Então aqui você já tem, ó, três importâncias do fungo, dos fungos para os seres humanos. Dentro da alimentação, a gente tem um fungo, por exemplo, extremamente importante e muito famoso, que é a levedura. A levedura, ela é um fungo unicelular, e que por conta de um processo bioquímico que essa levedura consegue fazer, que é conhecido como fermentação alcoólica, ela é utilizada justamente para a produção de pães, para a produção de vinhos, para a produção de cervejas. E isso, essas leveduras já são utilizadas há milhares de anos. Temos que lembrar também que a gente tem cogumelos, né? Cogumelos também são fungos, e são cogumelos comestíveis, como é o caso do champignon, como é o caso do shimeji, como é o caso do shiitake. A gente também tem o penicillium rokenfort, que é usado na fabricação do queijo rokenfort, e também você tem o penicillium camembert, que é usado justamente na fabricação do queijo camembert. Agora, a gente também tem aqueles fungos que nos causam doenças, ou seja, fungos que são parasitas. E dentro desse grupo de fungos parasitas, a gente tem um exemplo clássico de uma infecção que é muito comum, né? Que são as micoses. E que são, as micoses, elas são causadas por fungos, e geralmente é uma doença que vai afetar o quê? Vai afetar a nossa pele e também as nossas unhas. Eu mesmo, né? Vou confessar aqui pra vocês, mas não conta pra ninguém o segredo nosso, eu tenho uma micose na minha unha há 20 anos, fica no dedão do meu pé, numa unha, há 20 anos eu tenho esse fungo e eu não consigo matá-lo. Eu tentei tantas vezes matá-lo que eu desisti. E agora esse fungo virou meu amigo. Ele tem até um nome, ele é chamado de Clovis. Outra doença que também é causada por fungos é o sapinho. Rabbit. Nada a ver, né? Rabbit. Um sapo. Não, não, esquece. Então, o sapinho, na verdade, ele é muito comum em crianças. E é causada por um fungo que é do gênero Cândida. Então a pessoa que é atacada por esse fungo, ela fica cheia de pontos brancos na boca. Além disso, tem uma outra doença que também é causada por fungo, e que eu tenho pavor dessa doença por causa da minha avó. Porque sempre que eu ia brincar no porão da casa da minha avó, ela dizia pra mim, É, não vai aí no porão, não vai no porão porque você vai morrer. Você vai morrer por causa da doença do cocô do pombo. Doença do cocô do pombo. E eu não sabia o que era essa doença do cocô do pombo, tinha um monte de pombo lá na casa da minha avó, e eu demorei anos pra entender que a minha avó tava falando de uma doença conhecida como criptococose, que é uma doença causada por um fungo, né, que é o criptococos neoformans, e que é uma doença que pode causar lesões nos nossos pulmões. Esse fungo, ele adora se desenvolver no cocô das aves. Principalmente dos pombos, é um fungo que tem preferência pelo cocô do pombo. Então o que acontece, é que os esporos que são produzidos por esses fungos, eles ficam no ar, e aí se você inalar esses esporos, ele vai causar um estrago desgranhento no seu pulmão, tá? Principalmente em pessoas que estão com o sistema imunológico debilitado, né, com o seu sistema de defesa mais enfraquecido. Desnecessário dizer que eu, por causa da minha avó, desenvolvi um trauma de pombo, né, eu não posso, ele dura até hoje. Se eu vejo pombo na rua, por exemplo, eu atravesso pro outro lado porque eu tenho medo. Eu tenho medo de pombo por causa da minha avó. Agora, nem só de tragédia vive a humanidade, né? Tem fungos que são importantes, por exemplo, na fabricação de vários medicamentos que salvam diariamente milhões de vidas. O caso mais famoso, obviamente, é a penicilina. E a penicilina, ela é utilizada pra tratar várias doenças que são causadas por bactérias. Esse antibiótico, a penicilina, ela é obtida de uma substância que é produzida por um fungo, conhecido como penicilium crisogênio, que é um fungo que mudou a história da medicina e, obviamente, mudou a história da humanidade. E quando o assunto é qual a importância dos fungos, a gente também não pode deixar de fora dessa lista as micorrisas, né? O que que são as micorrisas? São associações de fungos com raízes de plantas. Essa relação ecológica, ela é extremamente importante e ela é classificada como mutualismo. E ela é benéfica, ou seja, ela faz bem tanto para o fungo quanto para a planta. Uma planta que tem essa capacidade de associar as suas raízes com os fungos, né? Ou seja, plantas que são capazes de formar micorrisas, elas são plantas que crescem muito mais nutrida e muito mais hidratadas. Então eu posso, inclusive, dizer que os fungos, eles são importantes pra agricultura. porque quando esses fungos se associam com as raízes das plantas que vão servir de alimentos pra gente, eles fazem com que essas plantas cresçam mais, fiquem mais nutridas, fiquem mais saudáveis e isso, obviamente, é extremamente importante pra sobrevivência da humanidade. E também a gente não pode esquecer da importância maior dos fungos, que é o processo de decomposição. Os fungos, por produzirem muitas enzimas, eles têm a capacidade de transformar em matéria orgânica, né? Restos de organismos mortos, excretas, urina, fezes. Eles conseguem pegar tudo isso e transformar isso, fazer uma espécie de reciclagem e transformar isso em nutrientes que podem ser utilizados pelos outros seres vivos que estão vivendo naquele ambiente. Então, entenda que é graças aos fungos que as florestas existem. É, as florestas só existem porque nós temos fungos decompositores. Se eles não existissem, o planeta, ele seria composto por uma pilha de entulho biológico, né? Você ia caminhar pelas ruas, ia ter um monte de bicho apodrecendo lentamente, plantas mortas. Provavelmente a gente nem existiria. Aliás, sem os fungos decompositores, a quantidade de petróleo existente seria muito baixa. Então, o petróleo só existe na quantidade que existe por conta dos fungos. Então, se eles não existissem, esse conceito de globalização, ele não seria conhecido do jeito que ele é conhecido hoje. Tá vendo como os fungos têm muita importância pra gente? Por isso, assim, ó, quando você sair de casa hoje, encontrar um cogumelo no meio da rua ou num bosque, dá um abraço nele, agradeça, valeu cogumelo, obrigado por tudo. Só que você tem que tomar cuidado, né? Porque alguns cogumelos, eles são tóxicos. E aí pode ser o teu último abraço da vida. Haha, tô zoando. Lembrando que se você quiser uma aula mais completona, mais robusta de fungos, eu tenho uma aqui no canal. Então vai lá e, ó, se transforme num verdadeiro doutor, uma verdadeira doutora em fungos. E não se esqueça, obviamente, de deixar aquele like pra valorizar o profissional da educação. No mais desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!